Música Era, né, a gente como moleque, era convidado ao final de cada safra, então promovia o Catira, né? E eu me lembro que no chão de terra batida, o pessoal ia à luz de lamparina, fazer o Catira lá, né? Chegar o momento da noite ali, a gente vê que poeirão levantando ali, a gente quase que não conhecia, o pessoal que estava presente ali, né? Então é uma coisa muito marcante, nosso município nesse tempo, acho que foi por volta do ano de 1975, não tinha energia elétrica no bairro do Serrano, então era a luz de lamparina mesmo. E pra mim, eu acho que foi um momento que eu vivi na minha vida ali, trago até hoje, o pessoal, né, contava muita história, né? Então eu acho que são poucas pessoas que hoje ainda lembram de... E aí E aí E aí Aplausos 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 A Chirera, os pionês Família Barreto, grande cantador Corvo do Caetano, também não negou Filho do Rio Alves, que sempre cantou Na família Perú, talentos do mundo Família Silvério sempre foi exemplo No braço da viola tudo tem talento A dupla que canta aqui nesse momento Devolvando sempre o nome de São Pedro A CIDADE NO BRASIL Eu comecei no Catiro com uns 11 anos de idade No grupo do meu avô Quando um representante tinha saído Ele falou que ia ensinar eu para começar a participar Foi uma semana que eu aprendi todos os passos Comecei a fazer parte do Catiro A gente ia em Poço Alegre, Brazó Fazia umas representações E vai fazer 12 anos que eu estou no grupo E agora eu sou o ponteiro do grupo Eu que puxo junto com o violeiro as modas Para a turma acompanhar Você tem 23, é isso? 23 Pretendo não deixar o grupo Sempre que der eu quero estar aqui junto Para estar na nossa apresentação junto com eles Então você respondeu a pergunta que eu ia fazer para você Então sempre que precisar você está aqui Sempre que precisar eu estou aqui Tem que estar firme forte sempre Para não deixar a cultura morrer Tem que estar sempre junto Eu estou com 78 anos Quase 79 E eu canto desde menino Se eu estiver doente e falar que eu estou para cantar Eu estarei na hora Você sabe na hora? Eu gosto muito Você é parecido com alguém aqui que eu conheço Aí assim nem fica doente Não isso nem fica doente O senhor Oliveira O senhor anima Catiro assim? Desde quando? Olha, eu lido com Catiro desde criança também Desde criança? O meu pai era catireiro O pai era violeiro Aquele tempo Não sei o que vocês lembram Que o povo fazia passagem Que batia na viola Eu subia na viola Eu quebrava a viola Eu não lembro Para disputar Sabe? É bonito isso Disputar O meu tio estava disputando com um amigo E o cara fazia tudo o que ele fazia Quando ele subiu na viola O cara foi subir e quebrou a viola Aí ele ganhou a parada O seu tio subiu e não quebrou Não quebrou O outro quebrou Aí ele perdeu a parada Tem que ter o corpo leviano Ele sortou o peso Então quando eu era menino Na casa do Bastião Pinto Que o meu filho falou Quando eu era lá para uma hora Saiu o café da Da meia noite Da meia noite Eu era criancinho com meus colegas Enchi o bolso de broa E descuidinha Dormindo no paió de milho E a turma dançando Nós acordava e a turma estava dançando Mas eu sei a minha vida Desde toda a vida eu gosto Ô senhor Oliveira A catira era só depois dos mutirão Ou acontecia em outros momentos da vida? Não, acontecia também Festa de São João Festa de São João também Qualquer reza que eles faziam Qualquer reza já acontecia a catira Fazia o terço e depois fazia o catiro Eu entrevistei uma pessoa Que falou assim Que não precisava ter o tablado Podia ser no chão de terra mesmo Acontecia em qualquer lugar? Não, a terra é muito pesada Para os catireiros Mas dá para ter sim Dá E não faz muito barulho Mas não faz barulho também Mas aí o tablado era o assoalho das casas É isso ou não? Isso é Era assoalho das casas Então vocês dançavam dentro das casas? Dentro da casa Dentro da casa Eu falei para ele de primeiro Todas as casas eram de porão Eu dancei um catiro na casa do Dito Pedro Que aquele meu filho falou Estava tão frio aqui Ele fez uma lata de arroz Uma lata de 18 litros Quando chegou na hora do café Ninguém não queria bro Nem café Nem biscoito Queria o arroz Que estava quente Queria o que estava quente Quando era no outro dia As árvores enfeitou Amanheceu tudo enfeitado De jato De jato De jato Então eu fiz uma letra da minha vida Sempre eu uso Cantar ela Que é o pedaço da minha vida Fala assim Quer ver? Eu nasci no bairro do Serrano Ali menos que eu fui criado O meu pai trabalhava na roça E também negociava com o gado Eu nunca fui na escola Aprendi foi com o meu cunhado Eu cantava e tocava viola E o meu pai ficava admirado Maravilha, adorei Essa é uma letra que eu fiz Esse é o primeiro verso O primeiro verso Tem mais Tem mais Depois eu tenho que ir na sua casa Pegar o resto então Tudo bem Mas eu vou mesmo Tudo bem, tá azude Eu vou Senhor Oliveira, obrigado então De nada Eu quero entrevistar esse homem aqui O senhor vai tocar lá de novo agora? Vai? Eu acho que agora Eu vou descansar um pouquinho Mas eu vou pra lá Mas vai pra lá Então vai Vai pra lá Barrinha, todo mundo já te conhece Mas apresenta o C Fala quantos anos você tem O que você faz da vida? Obrigado, senhor Oliveira De nada Eu nasci em 46, né? Tem 76 76 anos Com 76 pra 77 Nasci, onde você nasceu? Eu nasci no Serrano Você nasceu no Serrano? Eu nasci no Serrano E vivi a vida inteira ali Até meus Até meus 20 anos Aí depois dos 23 anos Eu fui pro meu sítio lá em Minas Eu tirava leite Mas você já passou por tantos lugares, hein? Fez tantas coisas diferentes Aí passei Eu tirava leite Fazia queijo Aí depois ficou meio ruim o queijo Você não casou ainda, então? Nessa hora você não tá casado ainda? Eu ainda era sorteiro ainda Eu casei depois dos 22 anos Até essa época Eu morei naquele lugar lá Dois anos e pouco Eu e Deus sozinho Aquele lugar você fala Lá no Loro No Loro Lá no Loro Onde eu tô lá Era ruim, Barrinha? Naquele tempo Tinha pouca gente No vizinho perto, né? É Mas tinha gente Eu tinha gente em casa Como tem hoje Como tem hoje? Ah, em casa não faltava gente O povo ia visitar Tinha os peãozinhos Que trabalhava comigo Que eu tirava sem linho de leite Ah, mas então você ficava sozinha de tudo Não, não, não tinha Mas tinha Na realidade tinha mais gente do que hoje Porque o povo que tinha era do bairro, né? Hoje tem muita gente mais turista A gente ficou mais diferente Não relaciona, né? Não, já Tá certo Fica cada um no seu canto Fica cada um no seu canto Tá certo Aí eu passei Daí eu casei Que eu fui pra lá E eu continuava tirando leite mesmo Aí em 75 Eu comprei uma caminhonete Willi Zerim E eu fazia uma linha de leite Lá em São Bento Aí que é a dura Lá em São Bento? Aqui em São Bento Aqui em São Bento Eu levantava 5 horas da manhã 4 e meia, 5 horas Tirava leite Ah, tirava o seu também Tirava o meu E vinha fazendo uma linha de leite Eu carregava 1.500 litros de leite Por dia Entendeu? Tá certo E eu voltava Eu tinha comprado a caminhonete Alienado Tinha que pagar Eu puxava cenoura das roças Pra turma Nos ranchos Onde o caminhon não ia Eu puxava onde o caminhon tava Tinha a noite Que eu andava a semana inteira 2, 3 noites Sem dormir Barrinha, eu não sei como que você aguenta Viu? Você tá com 75, 76 anos Eu não faço metade do que você faz Eu não sei Graças a Deus Já fui acidentado Que você sabe Eu tive quase morto E remédio eu não bebo mesmo Que eu já contei pra você Já contou, é Mas você bebe um remédio Bem conhecido Eu bebo um remédio assim Que eu acho que é Da dona Amélia Tá vacinado Mas é isso aí A vida minha Foi desse jeito Eu graças a Deus A turma fala Mas como você vai sozinha Eu falei Ah, mas você Por que você não tem uma mulher? Eu falei Não tem mulher Porque o problema meu Lá não acompanha eu A Selma A Selma apareceu lá Pegou uma série lá em São Paulo Ela teve lá um Ela falou pra você Que dia, né? Ela ficou lá um mês e pouco Falou Aí que faz Você pode ficar sozinha Não precisa não, né? Barrinha, mas às vezes eu acho assim As pessoas que tem saúde Tem disposição E chega nessa idade Elas tem alguma coisa pra compartilhar Porque eu acho que os mais velhos São pra dar exemplos São pra contar histórias Você sente isso também? Que você tem Esse compromisso Essa responsabilidade De compartilhar O que você aprendeu na vida? Eu toda a vida trabalhei Eu nunca saí assim Gandaiá Que se diz Você entendeu? Porque eu tenho meus filhos em casa Você saiu era pra fazer algum trabalho? Não, eu saio pra fazer trabalho E a pessoa que foi em casa Tem que ser honesta Você entendeu? Tá certo Por causa dos meus filhos Você sabe Meus filhos não saem de casa Hoje eu tô com uma Amanhã eu tô com outra E daí? Não, eu Eu preservo Já teve gente que falou Ah, mas você Você não é meio Eu falei não Pode ficar sossegado Que você Ô Barrinha Mas minha pergunta foi o seguinte Você não sente que as pessoas vão pra você? Igual Eu faço isso Não, todo mundo procura eu Procura Então por que você acha que eles procuram ser? Pois é, sabe o que acontece? Porque o mundo de hoje tá diferente As pessoas que conhecem um pouquinho do... 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 Do tempo passado Ele vem e vem perguntar isso que você tá falando Como que eu tô nessa idade E fazendo aí o que eu faço Eu acho que isso aí é um... É um dom de Deus que eu acho que a gente tem Entendeu? Porque eu deito... É o que eu falo Os filhos não param comigo Igual disso Eu fico aqui até 4 horas da manhã Eu chego em casa Eu vou tirar leite Eu vou tirar leite E depois eu vou... Eu não durmo de dia Até hoje eu não dormi de dia Agora eu suio Deita na cama Meia noite tem que levantar meio dia E eu já vou lá e arranco da cama Então... Então comigo é... Você entendeu? Ô Barrinha Então é onde a turma procura Mas como é isso? Essa energia Eu falei não Graças a Deus não sei É... É desde criança eu sou desse jeito É esse jeito A vida inteira Mas você pede pra Deus? Pra ter saúde? Peso a Deus Isso é o primeiro Eu não deito e não levanto Sem pedir a Deus É... Eu levantei e falo Ai meu Deus Mais um dia E vamos lá Se Deus quiser Graças a Deus Obrigado por tudo Obrigado pela entrevista Saiba que um dos motivos De eu estar aqui é você, viu? Eu sei Você sabe, né? Ele sabe Eu sei Obrigado, Barrinha Dá um abraço aqui É um prazer Obrigado, cara É um prazer Falou E nós estamos aí Legal Pessoal Gratidão a todos aí Obrigado 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 Obrigado.